Bora torcida tricolor! Está chegando a hora da onça beber água, né? Próxima terça, próxima terça é a estreia do Santinha no pré-nordestão. O Leston Júnior aí treinou, contratou o Marcos Martins, ganhando a oportunidade na lateral, o time aí da base, ele mesclando bastante. Já tem aí um esburço do time que vai enfrentar o Floresta, o Floresta que é bem conhecido pelo Leston Júnior. Procurou, eu senti falta de um amistoso. Deveria aí pegar o Agra, esses timezinhos que os times de Pernambuco sempre treinam. Eu teria testado, dar minutagem a essa turma para que se entrose. Mas o treinador é o Leston Júnior, ele sabe o que faz. É uma formação que ele está colocando muito nova, não tem nada a ver com o Série C+, é um outro time. E a formação que ele tem aí, que ele vem colocando em campo, é o Jordan, o Marcos Martins, o Breno Calista, o William Alves, a zaga que ajudou muito o Santa Cruz na reta final. Na lateral lá, o Leonan, aí Maicon Lucas, Vitinho, Tarsísio, o Frank, Lele e Pipico. Esses nomes, a gente já vê que uma mesclagem boa, uma mesclagem que ele fez aí com quem chegou agora recentemente, tipo o Marco Martins, e o Jais Esperietti, o Frank, o Lele, que estava aqui, já estava aí no Santa Cruz, o próprio Pipico, o Jordan, o Breno Calista, o William Alves. Então, é um time que a torcida já conhece, a torcida apaixonada que já esgotou os ingressos lá, os ingressos mais em conta, a torcida do Santa Cruz foi e comprou tudo para dar o apoio que o Santa Cruz tanto merece. Então, é isso que tem que buscar. A renovação é esse acesso aí para a seletiva da Copa do Nordeste, depois tem, passando aí pelo Floresta, tem lá o Juazeirense ou o Central de Caruaru, é o próximo jogo, mas pensar logo no Floresta, e tirar aí esse peso das costas de Santa Cruz, classificando aí para a Copa do Nordeste, onde entra um milhão e meio de reais nos costas do Santa Cruz, que dá sim para fazer um belo time, para disputar o Pernambucano, Copa do Nordeste e a Série D do Brasileiro de 2022. Então, é torcer para que tudo dê certo, é torcer para que tudo saia da maneira que o Leston Júnior está pensando. E as contratações estão treinando bem, estão aí ajudando o Leston a montar o time, o atacante, o Matheus Anderson, está treinando normalmente com o resto do grupo, o Marco Martins já está regularizado, fica à disposição do Leston Júnior, o zagueiro Maurício Barbosa também vem treinando, mas esse aí já é garantido, tanto para o Pernambuco da Estampo, como também para a próxima temporada. Então, é isso, torcida tricolor, é a gente aguardar e aguardar com confiança, com muita confiança nessa vitória de Santa Cruz. Então, é isso, segunda-feira a gente está por aqui, comentando aí a escalação do Santa Cruz, o que é que o Leston tem de bom para mandar o time contra o Floresta na terça-feira. Curta, compartilhe, o canal está crescendo, manda aí para o grupo do WhatsApp dos amigos, se inscreve e estamos por aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.